Olá, sou Wesley Baladão, então vou apresentar a todos vocês a minha nova estratégia aqui na Betano, espero que vocês gostem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, por enquanto mais de 700 inscritos assim, essa própria estratégia não fui eu que propôs, é um aplicativo que te auxilia para postar, certo? Que é, obviamente, os palpites, certo? Não é, infelizmente, 100% de assertividade, mas, pelo que analisei, tem uma assertividade propriamente dita alta. Aqui, na própria Betano, ontem ganhei em duas apostas, certo? Que eu tinha feito handicap europeu mais dois também, mas acabei perdendo, certo? Então, mas não é essa aqui, é, geralmente, é outra forma, certo? Claro, é propriamente o palpite, vai variar, se é o resultado final, dupla chance, empate anula, mais de um e meio, então, é essa daqui, certo? Mas assim, é, lá no próprio aplicativo, por exemplo, lá, tem empate anula para o Botafogo, certo? Que, o que significa? Se empatar, devolve o dinheiro, se eu não me engano, é, e se ganhar, é certo, já? Se ganhar, é green, realmente, mas, eu, que preferi fazer o contrário, coloquei dupla chance, um x para o próprio Botafogo ontem, e venceu o Curitiba, e ainda de goleada. Então, essas, todas aqui, uma, duas, três, oito seleções, é, ganhei, por causa do Fenix Pop It, isso mesmo, é o nome do, do app, que está instalado no meu celular, a Samsung Gark 73CQG. Então, claro que, infelizmente, eu tinha apostado, lá do, do São Paulo, é, eu tinha feito, para que eu tenha, pelo menos, um gol, certo? Zero e meio, acabou não acontecendo, mas, e outra, em um, no YouTube, pelo que eu tinha acompanhado lá, ontem para hoje, ou hoje mesmo, para mim, é, tinha colocado, o certo, o certo seria, eventualmente, empate a nula, para o próprio São Paulo, mas, eu tinha colocado, para ter gol, aqui, está vendo, infelizmente, que lá no, no, no aplicativo, que instalei, é, estava, estava mais de dois e meio de gols, mas, aqui, aí, eu resolvi colocar, só para ter gol, um golzinho, pelo menos, com a cotação, que não chegava, a um e dez, acabei perdendo, por uma besteira, era, talvez, ideal, dupla chance, porque o São Paulo, dificilmente, ia perder para o Bahia, até porque, eu vi a estatística, lá, e, não, acho que, depois da estatística, depois do jogo, desse, desse aqui, é, concretizou, que, o time, é, bom, falar assim, é, o aplicativo, é esse, certo, talvez, eu deixei na descrição, aí, é, só pesquisar, aí, na Play Store, talvez, até, na, talvez, talvez, a iOS, tem, esse aplicativo, certo, e, isso, aqui, são acertos recentes, é, por incrível que pareça, dupla chance, para o Vitória, por exemplo, deu certo, dois a dois, é, o próprio, próprio Vitória, estava perdendo por dois a zero, e conseguiu arrancar um empate, então, é, incrível, um exemplo, aqui, aqui, é, claro, mais de um e-mail, aqui, Botafogo, Curitiba, mas, é, não sei se era empate a Nura, também, quando eu vi, por não te dito, é, e, mais exemplos, aqui, também, o Chelsea, por exemplo, estava, é, o palpite foi para vencer, e venceu, dois a zero, assim, vai, então, é, é, interessante, esse daqui, mas, assim, é, é, como posso falar, na verdade, eu não, conforme dá o palpite, aqui, é, por exemplo, aqui, é o seguinte, é, cadê uma partida exemplar? Mano, é, aqui, é, aqui, estava, aqui, é, o palpite, era, dupla chance, primeiro tempo, para o Sport Boys Associação, Associação, e, sendo, o próprio, o meu lugar, simplesmente, ele está bem na classificação, quando eu pesquisei lá, é, ganhou primeiro tempo, e ganhou o segundo tempo, ou seja, a partida toda, certo, o primeiro e o segundo tempo, então, claro, aqui, na minha opinião, não seria interessante, fazer a dupla chance para o Sport Boys Associação, Associação, né, então, seria interessante mesmo para o meu lugar, também, no tempo todo, ou mais de um e meio, certo, Então, dependendo do palpite que tem aqui, eu mudo, certo, porque, se eu me sentir inseguro, certo, aí eu faço a aposta lá, certo, se bem que, no do São Paulo, estava a dois e meio, para fazer três gols, ou mais, e, eu coloquei, zero e meio, só para ter um gol, E, acabei perdendo, então, complicado, só a dupla chance para o próprio São Paulo, ia dar certo, E, percebem que a cotação, e não tem como mais saber a cotação, mas, era uma cotação boa, se não me engano, certo, Aqui, do Grêmio, foi surpreendente, porque, o time estava perdendo por 1 a 0, e no finalzinho, conseguiu o empate, Ou seja, foi emocionante, Então, hoje mesmo, fiz a aposta aqui, da forma que eu vi lá, na, na Fênix Palpite, no Fênix Palpite, como é dito, Aqui, dupla chance para o Panath Nikes, dupla chance para o Libertar Assunção, Corinthians, médio e meio, na partida de Borissov, contra Ares Limassol, amanhã, Clube Puebla, Chicago Fire, vai começar, 9 horas da noite de hoje, Bolívar, verso Atlético Paranaense, vai começar amanhã, é isso mesmo, certo, Aqui, eu tinha feito, a dupla chance, dupla chance não, Era, para não receber, nenhum, nenhum cartão, para os dois times, não receberem, um cartão, é, como posso explicar, Tipo, por exemplo, aqui tem o Deportivo Toluca, vai enfrentar o Colorado Rapids, Se o Colorado, aqui, o Colorado recebeu um cartão no primeiro tempo, certo, eu bato, então, esse é o mercado, para que, se as duas equipes vão receber cartões nos dois tempos, entendeu, está entendendo, vai ter, tem mais um palpite aqui, Mas, e para você ver, o palpite, simplesmente, precisa, obviamente, tocar, porém, vai ter o anúncio, certo, anúncio, que talvez não tenha problema de direitos autorais, tem que tocar em cima, Olha o quanto que já subiu essa criptomoeda, olha o tanto que subiu, Aqui, é, chance dupla para o Botafogo de Ribeirão Preto,